Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, quero fundir-me na divina vontade para a oração desse terço e me fundindo na divina vontade para meditar esse terço, os mistérios gozosos, neste momento, tornar-se esse momento nosso, os sentimentos na divina vontade para rezar por todos, rezar por todo o universo, pela salvação dos pecadores, pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas no purgatório. e quero unir os meus sentimentos para os meus sentimentos de Jesus, nos sentimentos de Jesus, para reparar, oferecer como ato de retribuição a tudo que ali acontece na divina vontade para maior glória e alívio de sua necessidade de amor e companhia. Quero rezar a divina vontade, entregando cada um de nós, cada um que participa na divina vontade, no Fiat Voluntas Tua, e pedindo para cada uma que busque a correspondência de amor com o Senhor, e para amando e correspondendo a Ele, para buscar viver na ordem da criação e rezar por todos. E com os pensamentos, nossas palavras voltadas para Jesus plenamente, no amor de Jesus, nossos pensamentos para dar liberdade e nosso amor para corresponder a tanto amor de Jesus por nós. Dou-me, dou a minha liberdade, liberdade total do meu querer para Jesus fazer a obra na minha vida, na vida de cada um de nós, da divina vontade. Peço também pela reparação, faço também reparação pelos pecadores do mundo inteiro, pela conversão de toda a humanidade. ato de consagração da humanidade ao coração imaculado de Maria. Confiando-vos, ó Mãe, o mundo, todos os homens, todos os povos, nós vos confiamos também a própria consagração do mundo, depositando-a no vosso coração materno. Ó coração imaculado, ajudai-nos a vencer a ameaça do mal, que tão facilmente se enraiza nos corações dos homens de hoje e que os seus efeitos incomensuráveis pesam sobre a vida presente e parece fechar os caminhos do futuro. da fome e da guerra, livrai-nos, da guerra no criar e da autodestruição incalculável, de toda espécie de guerra, livrai-nos, dos pecados contra a vida do homem desde o seu primeiro instante, livrai-nos, do ódio e do aviltamento, da dignidade dos filhos de Deus, livrai-nos, de todo gênero de injustiça na vida social, nacional e internacional, livrai-nos, da facilidade de pisotear os mandamentos de Deus, livrai-nos, da tentativa de ofuscar os corações humanos à própria vontade de Deus, livrai-nos, da perda da consciência do bem e do mal, livrai-nos, dos pecados contra o Espírito Santo, livrai-nos, 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 acolhei a mãe de Cristo, este grito carregado de sofrimento de todos os homens, carregado de sofrimentos das sociedades inteiras, ajudai-nos com o poder do Espírito, do Espírito Santo, a vencer, a vencer cada pecado, o pecado, cada pecado, o pecado do homem, o pecado do mundo, e o pecado de todas, e em todas as suas manifestações, que se revele uma vez mais a história do mundo, o infinito poder salvífico da redenção, poder do amor misericordioso, que ele detenha o mal, que ele transforme as consciências com o vosso coração imaculado, se manifeste por toda, por todos, a luz da esperança, creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob bons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Vem Espírito Santo, visita agora a minha alma e a alma de cada um de nós, na Divina Misericórdia, que vive na Divina Misericórdia, toma posse de todo o nosso ser, cada um de nós, Divino Consolador, fonte viva do verdadeiro amor e caridade, inunda a minha vida, a vida de cada um de nós, acende a tua luz brilhante, ilumina os locais mais profundos e escuro de cada um de nós, afasta para bem longe o inimigo da nossa salvação eterna, da minha e de cada um. Por misericórdia, preenche-me com a paz duradoura, uma fé inabalável, uma esperança firme, que permita viver os dias que me restam na fidelidade total ao Pai Criador, Jesus Redentor, e a Ti, fonte de santidade, entrego-me sem reserva na confiança que serei atendida, porque peço com humildade e simplicidade. Amém. Mistérios gozosos. Primeiro mistério, a anunciação. Ave, ó Maria, nossa rainha, o fiat divino te encheu de graça, o verbo divino já pronunciou, já pronunciou o seu fiat e quer vir já atrás de ti, mas ele quer para dar cumprimento ao seu fiat. Diante de um anúncio tão grande e tão esperado por mim, embora jamais tivesse pensado que seria a escolhida, fiquei assombrada e hesitei por um momento, mas o anjo me disse, não temas, não tenhas medo, nossa rainha, encontraste graça diante de Deus, venceste o teu criador, portanto, para dar cumprimento à vitória, pronuncia teu fiat. Pronunciei o meu fiat, pior, que maravilha, os dois fiat se fundiram num só e o verbo divino desceu em mim e meu fiat que tinha o mesmo valor do fiat divino formou com o germe da minha humanidade a pequena humanidade que ia encerrar o verbo eterno, cumprindo-se assim o grande prodígio da encarnação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente daquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. meu Filho, faz-o rapidamente, não demora, mas use os teus estratagemas de amor, age como Deus que tu és, faz a tua vontade investir a todos com o teu poder e majestade, unidos a um amor que ninguém pode resistir. Toma posse de todos, meu Filho, Filho do meu coração materno, tu me fizeste rainha e mãe, mas onde está o meu povo, os meus filhos? Se eu fosse capaz de sofrer, seria mais infeliz rainha e mãe, porque possuo meu reino, mas não tem um povo que vive da minha vontade, mesma vontade de sua rainha. E se não tem meus filhos, para que posso confiar a grande herança de sua mãe? Onde encontraria, onde encontrarei a alegria e felicidade da minha maternidade? Portanto, faz reinar logo o Fiat divino e a tua mãe ficará feliz por ter o seu povo e seus filhos vivendo como ela mesma da tua vontade. Amo a meu Deus como ele ama a si mesmo e ama a todos e faço todo o bem que meu Criador fez a toda família humana. Segundo mistério gozoso, segundo mistério gozoso, a visitação, acompanhada de José, sai de Nazaré enfrentando uma longa jornada e cruzando as montanhas para visitar Isabel na Judéia que milagrosamente se tornara mãe em idade avançada. depois de vários dias de viagem finalmente cheguei à Judéia cheguei à Judéia e imediatamente fui à casa de Isabel. Ela veio ao meu encontro cheia de alegria quando a saldei aconteceram fenômenos maravilhosos. Meu pequeno Jesus azultou em meu seio e fixando os raios de sua divindade ao pequeno João que estava no ventre de sua mãe e o santificou. Deu-lhe o uso da razão e fez saber que aquele era o filho de Deus. João então azultou tão fortemente de amor e alegria que Isabel se sentiu comovida e tendo e tendo sido tocada também pelos raios da divindade do meu filho soube que que eu haveria me tornado a mãe de Deus e no império de seu amor tremendo de gratidão exclamou de onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu senhor pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém 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 ave maria por todo o século dos séculos amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu os socorrei principalmente daquelas que mais precisaram da vossa misericórdia ó santa vontade eterna traga-me o meu sumo bem o meu tudo meu filho faz-o rapidamente não demores não demores mais usa teu estratagema de amor ajo como Deus que tu és faz-se tua vontade vestir a todos e com teu poder e majestade unidos a um amor que ninguém pode resistir toma posse de todos meu filho filho do meu coração materno tu me fizeste rainha e mãe mas onde está meu povo meu filho se eu fosse capaz de sofrer seria a mais infeliz mãe rainha e mãe porque possuo meu reino mas não tenho meu povo que vive da minha vontade de sua rainha da vontade da mesma vontade de sua rainha e se não tenho meus filhos para quem posso confiar a grande herança da sua mãe onde encontrarei alegria felicidade da minha maternidade por quanto fazem reinar logo o fiat divino e a tua mãe ficará feliz por ter seu povo e seus filhos vivendo como ela mesma na tua vontade terceiro mistério gozoso o nascimento de Jesus o pequeno Jesus delirando de amor está prestes a sair a luz do dia seus anseios seus suspiros ardentes seus desejos de querer abraçar a criatura de fazer-se ver de olhá-la para cativá-la não lhe dão descanso e como um dia se pôs a espreitar as portas do céu para se encerrar em meu seio assim agora está em ato de posse a vigiar as portas do meu seio que há mais do que o céu e o sol do verbo eterno e o sol do verbo eterno surge no meio do mundo e onde forma o seu meio-dia de modo que para as pobres criaturas não haja mais noite nem aurora nem alvorada mas sempre sol muito mais do que a plenitude do meio-dia minha filha para quem vive na divina vontade tudo é luz tudo é claro tudo se converte em luz nesta luz esperei extasiada estreitar meu pequeno meu pequeno Jesus em meus braços e assim que ele saísse e assim que ele saísse do meu ventre ouvisse os primeiros gemidos de amor e o anjo do senhor entregou-me pondo-o em meus braços e eu apertei-o com força ao meu coração e dele o meu primeiro beijo e o pequeno Jesus deu-me o seu Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém glória ao pai ao filho ao espírito santo como era no princípio agora e sempre por todo o século dos séculos amém homem oh Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia oh Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós o que é de Jesus é meu e eu direi o que é meu o que é teu é meu meu filho faz-o rapidamente não demore mais usa teu estratagema de amor age como Deus que tu és faze tua vontade investir a todos e com teu poder irmã e majestade unidos a um amor que ninguém pode resistir toma posse de todos meu filho do meu coração materno tu me fizeste rainha e mãe mas onde está o meu povo e os meus filhos se eu fosse capaz de sofrer seria mais infeliz rainha e mãe porque possuo meu reino mas não tenho meu povo que vive da mesma vontade de sua rainha e se não tenho meus filhos para quem quem posso confiar a grande herança de sua mãe onde encontrarei a alegria felicidade da minha maternidade portanto faz-se reinar logo o Fiat divino e a tua mãe ficará feliz por ter o seu povo e seus filhos vivendo como ela mesma na tua vontade quarto mistério gozoso a apresentação de Jesus no tempo chegando o templo nos prostramos e adoramos a suprema majestade e então colocamos o meu pequeno Jesus nos braços de Simeão que ofereceu ao pai que o ofereceu ao pai eterno para a salvação de todos e enquanto oferecia inspirado por Deus reconheceu o verbo divino exultante de imensa alegria adorou agradeceu ao meu querido menino depois da oferta ele assumiu a atitude de uma profeta e previu todas as minhas dores oh quão dolorosamente o Fiat Supremo me fez sentir o meu coração maternal com voz solene a tragédia fatal de todas as penas do meu divino filho que deveria sofrer cada palavra era uma espada afiada que me traspassava mas o que mais me afrigiu o coração foi ouvir que este menino celeste teria sido não só a salvação mas também a ruína de muitos e alvo de contradições que pena que pena que dor se a divina vontade não tivesse me sustentado eu teria morrido instantaneamente de pura dor em vez disso ela me deu vida Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor que a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora em sempre Por todo o século dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Ó vontade de Deus, quão admirável, poderosa e desejável tu és Ó admirável, poderosa e desejável tu és Com o teu império, vence a todos Desce a conhecer e rende-nos todos a ti Meu filho, faz-o rapidamente Não demore mais Usa teus estratagemas de amor Age como Deus que tu és Faz de tua vontade investir a todos E com o teu poder e majestade Unidos a um amor que ninguém pode resistir Toma posse de todos Meu filho, filho do meu coração materno Tu me fizeste rainha e mãe Mas onde está o meu povo e meus filhos? Se eu fosse capaz de sofrer Seria a mais infeliz rainha e mãe Porque possuo o meu reino Mas não tenho o meu povo Que vive da mesma vontade de sua rainha E se eu não tenho meus filhos Para que possuo? Para que posso confiar A grande herança de sua mãe Onde encontrarei alegria e felicidade Da minha maternidade Portanto, faz reinar logo o fiat divino E a tua mãe ficará feliz Por ter o seu povo e seus filhos Vivendo como ela mesma Da tua vontade Quinto mistério gozoso Jesus perdido e encontrado no templo Emprendemos nosso caminho de volta para Nazaré Olhei em volta Para ter certeza De que meu querido Jesus Estava vindo comigo Mas não tendo o visto Pensei que tinha ido com seu pai José Qual não foi a surpresa e a dor Que sentia ao chegar Ao ponto De que tínhamos Que tínhamos que nos reunir E não o vi ao seu lado Sem saber o que havia acontecido Sentimos tanto medo Em uma dor Tal que ficamos sem palavras Oprimidos pela dor Regressamos rapidamente para Jerusalém Finalmente exultando de gozo e de alegria Descobri meu filho entre os doutores da lei Falava com tanta sabedoria e majestade Tal que deixava extasiados e surpresos todos que ouviam Quando Jesus terminou de falar Nos aproximamos dele Com reverência e lhe demos uma doce repreensão Meu filho, o que nos fizeste? E ele com dignidade divina nos respondeu Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Amém O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todo o século dos séculos Amém 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 Toda a criação, o céu, o sol, as estrelas, tudo mais, para levá-las diante do Supremo Majestade. Meu filho, faz-o rapidamente, não demore mais, usa teu estratagema de amor e age como Deus que tu és. Faz a tua vontade investir a todos e com o teu poder e majestade, unidos a um amor que ninguém pode resistir. Toma posse de todos, meu filho, filho do meu coração materno, tu me fizeste rainha e mãe, mas onde está o meu povo, meus filhos e meus filhos, se eu fosse capaz de sofrer, seria mais infeliz rainha e mãe, porque possuo o meu reino, mas não tenho o meu povo, que vive da mesma vontade de sua rainha. E se não tenho filhos, para quem posso confiar a grande herança de sua mãe, onde encontrarei a alegria e felicidade da minha maternidade? Portanto, faz-o reinar logo o fiat divino e a tua mãe feliz por ter o seu povo e os seus filhos, vivendo como ela mesma, vivendo como ela mesma da tua vontade. infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar no debaixo o vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do teu ventre, Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiat. 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 Fiat.